Olá, para enfrentar a desinformação, valorizar a ciência e defender a vacinação, o governo federal lançou o programa Saúde com Ciência. Veja como foi. A proposta faz parte da estratégia para recuperar as altas coberturas vacinais do Brasil. A iniciativa interministerial é coordenada pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com a parceria dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Ciência e Tecnologia e Inovação, a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União, a AGU, garantindo a atuação em diferentes frentes. O Ministério da Saúde, ao lançar o portal Saúde com Ciência, tem como objetivo dar acesso facilitado a informações confiáveis em saúde para a população brasileira, além de estimular a consciência social da importância do combate à desinformação sobre a saúde pública. Uma das prioridades é construir inteligência governamental para o enfrentamento à desinformação a partir das próprias estruturas do governo. O Saúde com Ciência tem o objetivo de fortalecer as políticas de saúde e a valorização do conhecimento científico. A partir de agora, vocês vão conhecer todos os detalhes desse programa que vai levar informação confiável sobre vacinação para toda a população brasileira. Neste momento, assistiremos o vídeo Saúde com Ciência. Saúde com Ciência. Saúde com Ciência. Toda informação correta você absorve, você descarta. Por isso, o governo federal lança o Saúde com Ciência, uma iniciativa interministerial que assume o compromisso de fornecer informações confiáveis sobre vacinas e outros temas da saúde pública, valorizar a ciência e combater os efeitos nocivos da desinformação sobre saúde. Baseado em cinco pilares, o programa vai garantir ao cidadão acesso a informações respaldadas por evidências, difundindo mensagens e orientações seguras. Acesse o portal e informe-se de maneira segura. Fará uso da palavra a ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade Lima. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a cada um, a cada um de vocês que acolheram ao nosso convite. É um convite de um evento que une todo o governo do presidente Lula e que nós esperamos que una toda a sociedade com essa pauta tão fundamental que é a nossa saúde com ciência, ou seja, valorizar a ciência, as suas evidências para as políticas de saúde e combater a desinformação que afeta e causa risco para a vida. Eu quero cumprimentar aqui a todos os meus colegas, ministros, irmanados nessa iniciativa, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, o ministro advogado geral da União, Jorge Messias, o ministro Estado-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, é com o ministro Paulo Pimenta que divido a coordenação dessa iniciativa que fala da importância da comunicação para lidarmos com as novas formas de circulação de informação que tanto podem nos trazer coisas positivas quanto podem ser lesivas, como são lesivas todas aquelas informações que têm esse caráter de desinformação. E também quero cumprimentar a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a ministra de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que está chegando para compartilhar conosco esse evento, o ministro de Estado das Comunicações, Juscelino Filho, o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ministro Dino, quando eu estava chegando aqui, recebi muitos comentários elogiosos, disseram a justiça tem que estar junto mesmo dessa pauta e é verdade, não é? Porque essa é a pauta que coloca a questão do direito, o direito à informação segura em primeiro plano e é uma alegria estarmos todos juntos nessa iniciativa. Eu quero também cumprimentar aqui a todos os parlamentares presentes, farei isso em nome do deputado Dorinaldo, que preside a frente parlamentar pela vacina, mas também vi o deputado Bongás, eu não sei se eu vi todos os parlamentares presentes, não quero cometer equívocos, então em nome de vocês quero cumprimentar a todos os parlamentares presentes. Essa é uma batalha, no bom sentido, porque é uma batalha pela vida, nós estamos num mundo aí marcado pela guerra, não quero usar imagens bélicas aqui, mas de fato ela é algo assim que deve necessariamente mobilizar o legislativo, o executivo, o judiciário e a toda a sociedade. Eu quero aqui fazer duas menções especiais, eu quero agradecer, três menções, aliás, agradecer o empenho de toda a equipe do Ministério da Saúde, que também no Ministério da Saúde a comunicação, a nossa assessoria de comunicação social se uniu a toda a pauta da vigilância ao Programa Nacional de Imunizações. Então, realmente, é um evento, Pimenta, em que essa construção que nós fizemos no Ministério, ela também se reproduziu no interior do Ministério, em todas as nossas secretarias, porque todas as áreas da saúde são afetadas pela questão da desinformação. Mas eu queria também aqui fazer uma menção, falando da sociedade, falando do papel das sociedades científicas, a Sociedade Brasileira de Imunização, aqui representada pela Isabel Balalá, é muito bom estarmos juntas, e também eu quero falar da importância que a população recebe as notícias, muitas vezes, muitas vezes, daquelas pessoas que ela mais confia. Em alguns casos, é no profissional de saúde, seja médico, seja enfermeiro, seja outro profissional, e para esses profissionais nós também temos que dirigir a mensagem, que muitos também são objeto, e infelizmente alguns até atores, dessa desinformação, mas também de suas lideranças religiosas. Então, quero cumprimentar aqui com o Dom Ricardo Sertório, Dom Ricardo O'Happers, desculpe, secretário-geral da CNBB, que a CNBB já afirmou o compromisso de trabalhar conosco essa campanha da imunização, várias lideranças religiosas de todas as religiões, têm feito esse compromisso. Em seu nome, Dom Ricardo, eu quero falar da importância de que todas aquelas pessoas que a nossa população confia, seja para a mensagem da ciência, seja para a mensagem de fé, que nós possamos estar juntos nessa campanha em defesa da vida, que é a defesa da vacina. E eu vou querer também pedir para que se levantem as crianças e adolescentes, provavelmente, me disseram que eram crianças, mas devem ser adolescentes, certamente, que foram os vencedores do Hackathon, que acompanhou toda a nossa semana de ciência e tecnologia, para que a gente possa aplaudir. Então, Isabela Ferro, Caio Leal Vargas, Vitor Paiva Azevedo, Vitor Noronha, Jéssica Marques Oliveira, Manuela Umbelino e Rafael Macedo Viana. Parabéns. Vocês são mais jovens do que crianças, me disseram crianças, mas eu quero parabenizar vocês. A minha geração não domina essa linguagem, então ter vocês conosco com formas criativas de lidar com esse desafio da vacinação é fundamental. Parabéns e obrigada pela contribuição que vocês trazem. Muito obrigada. E queria também falar que, como eu disse, é um evento, uma ação que deve unir governo e sociedade. Eu quero também mencionar a importância do Conselho Nacional de Saúde, aqui representado por Fernando Pigatto. O Conselho Nacional de Saúde, para quem não sabe, é responsável pelo controle social, pela participação social, mas que vai acompanhando cada passo da gestão em todos os níveis da federação. Então, é fundamental, Fernando, ter você ao nosso lado. Acho que eu não mencionei também o Almirante Barra Torres, presidente da Anvisa. Anvisa, que junto com as universidades, com instituições como Fiocruz e Butantan, tiveram um papel tão central no enfrentamento à pandemia. Bom, feitas essas menções, eu quero fazer uma última, não menos importante. Eu aprendi muito e nunca vou esquecer dois ensinamentos. Um está na Organização Mundial da Saúde, representada aqui por Socorro Gróis, nossa representante no Brasil, que diz que a vacina e a água potável foram as duas grandes instrumentos no século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, quando se fortaleceu essa potência da vacina, apesar dela datar do século XVIII como criação científica, que são esses dois instrumentos os grandes responsáveis pelo aumento da expectativa de vida, pela redução da mortalidade infantil. Então, esse é um ensinamento muito importante e eu não poderia deixar de fazer essa referência. E aprendi também que não adianta o grande desenvolvimento científico e tecnológico e o avanço que representa a vacina, se junto não tivermos a política de vacinação. Então, eu quero homenagear o doutor Akira Roma, que está lá no final. Akira, por favor, se levante. Quando eu penso em vacina, penso logo no doutor Akira Roma, que além de ter sido criador do Instituto Biomanguinhos na Fundação Oswaldo Cruz, com a visão de desenvolver, de produzir vacinas e também de termos autossuficiência, que é um grande desafio que retomamos agora com a liderança do presidente Lula e a retomada do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, mas não adianta esse avanço científico e tecnológico, não adianta a capacidade de produção se a população não se vacinar. Então, são políticas integradas e é disso também que fala nosso evento. Eu fiz uma breve apresentação para ir mais direto ao ponto do Saúde Consciência. Por favor, vou pedir a ajuda de quem estiver aqui passando. Pode passar, por favor. Bom, Saúde Consciência. É, como eu disse, nós dizemos que a ciência voltou e a saúde só pode voltar com ciência. Esse é um programa do governo federal para o fortalecimento dessa política tão importante. Para isso, para a retomada das altas coberturas vacinais, lembrando que o Brasil já teve, no caso de sarampo, que foi uma doença que o Brasil teve certificado de eliminação e que perdeu, pela retomada de casos de sarampo no país, que nós só vamos recuperar as altas coberturas vacinais de pólio, que já foi um motivo de grande orgulho de tantas outras vacinas, se nós combatermos a desinformação. Ou fake news, como muitos colocam. Porque essa desinformação coloca em risco a vida e coloca em risco a vacinação. Recentemente, o Instituto Democracia publicou o resultado de uma pesquisa que, para mim, é alarmante. Essa pesquisa, ela é feita na base de afirmativas e o respondente responde verdadeiro ou falso. E a afirmativa era doenças fazem mais mal do que bem às crianças. 19,5% dos entrevistados afirmaram que era verdadeira essa notícia. Então, por isso, nós podemos ver, assim, o impacto de ações de desinformação que, infelizmente, foram a tônica do governo passado, a própria mais alta autoridade da República, reproduzindo notícias falsas sobre a vacina, notícias absurdas até, como verificamos. Então, por isso, hoje, nós dizemos todas as vacinas sofrem o impacto do negacionismo da ciência, sofrem o impacto da desinformação. Quando nós lançamos, em fevereiro deste ano, o Movimento Nacional pela Vacinação, na mesma hora, as redes pipocavam notícias falsas. Essa vacina altera o seu DNA e vários outros absurdos. Na mesma hora, eu falei com o ministro Paulo Pimenta, nós precisamos nos unir e pensar uma estratégia para, juntos, mudarmos essa realidade. Sabemos que a desinformação, ela está em todas as áreas, mas, quando se trata de saúde, quando se trata de vacina, isso nos afeta de uma maneira drástica e coloca em risco a vida da nossa população. Portanto, essa, eu diria, que é uma ação mais do que de alta prioridade. Ela é essencial para que possamos, efetivamente, existir como sociedade. E a nossa estratégia interministerial, então, ela prevê ações para identificar e compreender o fenômeno da desinformação, promover informações íntegras e responder aos efeitos negativos das redes de disseminação de notícias falsas. Trata-se de articular um serviço para a população por meio de canais com informações confiáveis. Esse é o nosso papel. A iniciativa, como eu disse, é coordenada pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência com a parceria da Advocacia-Geral da União, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Controladoria-Geral da União. Mas todos os nossos ministérios estão participando desse esforço, todo o nosso governo está participando desse esforço, da mesma maneira, como eu disse, que é fundamental termos o poder legislativo, o poder judiciário e a sociedade civil, irmanados nessa frente fundamental para que possamos retomar as altas coberturas vacinais e proteger a nossa população. Pode passar, por favor? Bom, a primeira fase desse nosso programa é o enfrentamento à desinformação sobre vacinas. O objetivo é reduzir, mitigar o efeito desses conteúdos falsos nas ações do Programa Nacional de Imunizações, um programa que nós tivemos pela missão designada pelo presidente Lula de levantar, transformar num departamento e fazer dele um pilar importantíssimo de toda a nossa vigilância. Aqui eu quero, Teo, secretária de Vigilância, e Eder Gatti, reforçar todo o trabalho que tem sido feito, muitas vezes a gente não vê, porque ele está sendo feito em cada local, em todos os estados do Brasil. Nossa equipe está indo conversar com a equipe de saúde, buscar entender as razões para o que se chama hoje hesitação vacinal e, sobretudo, superar essa situação, melhorar essa condição. Nós, em breve, estaremos com o consolidado de todo o impacto desse nosso movimento. Nesse momento, já temos dados preliminares e, só para ficar num exemplo, uma das vacinas que foi mais alvo de fake news, além da vacina de Covid-19, foi a vacina de HPV, fundamental para a prevenção do câncer de colo de útero. E essa vacina teve um incremento nas doses aplicadas de 80% este ano. Então, eu quero fazer isso. Em novembro, nós estaremos divulgando um dado consolidado, porque um outro problema que a nossa área enfrentou, já que estamos falando de informação, é a falta de dados integrados, de sistemas interligados e esse tem sido um trabalho na área de saúde digital, aqui com a secretária Anistela, liderando esse processo e todo um pool que vai da atenção primária à vigilância, para que a gente responda a esses grandes desafios. Bom, esse combate, nós temos que saber o que nós estamos combatendo. vocês todos devem ver várias notícias, como veremos agora. Por favor. Eu acho que eu passei um slidezinho. Ah, está bom. Então, nós fizemos um levantamento das informações nas redes sociais e plataformas abertas, mapeadas pelo Ministério da Saúde. 6.801 conteúdos que podem ser caracterizados como desinformação. Esses conteúdos impactando 23 milhões e 300 usuários. Então, trata-se de um impacto realmente muito expressivo e esse impacto é avaliado a partir, principalmente, das interações, de como que as pessoas interagem com essas páginas, com essas notícias. eu diria, não são só desinformações, são notícias criminosas, porque elas colocam em risco a vida das pessoas e o bem-estar da sociedade. Pode passar, por favor? Quais são as narrativas mais comuns? Vacina contra a Covid-19, as vacinas, né, contra a Covid-19 são experimentos e não tem comprovação científica. Essa é uma das frases que nós mais ouvimos no senso comum. E eu sempre respondo, a vacina de Covid-19 não só passou pelos testes, não só é validada pela Anvisa, do ponto de vista da sua eficácia e segurança, como as vacinas que foram vitoriosas resultaram de 10 anos de pesquisa, que foi acelerado porque já há trajetória, rota tecnológica, como dizemos, para isso. Então, são seguras, são eficazes e a maior demonstração disso é que com a vacinação nós reduzimos as mortes que no Brasil, infelizmente, foram mais de 700 mil mortes que seriam evitadas com uma vacinação e todas as medidas efetivas que infelizmente demoraram e foram o tempo todo boicotadas e negadas. Uma segunda frase muito comum, vacinas causam doenças como câncer, AIDS ou diabetes. Vacina de Covid-19 causa modificações na corrente sanguínea ou então no DNA. Vai mudar o seu DNA, seu código genético vai mudar, é uma outra afirmação muito corrente. Após a aplicação das vacinas, a população passa a ter um chip no corpo. Aí vai pelo lado da loucura total, não é? de um mundo de desconfiança que vai se disseminando. Números de mortes de Covid-19 foi falsificado para assustar a população e aplicar uma vacina ainda experimental. Teorias da conspiração sobre Bill Gates, uma suposta dominação mundial por meio do uso de vacinas. Quem não ouviu isso? Alguém aqui não viu alguma dessas informações circulando? Creio que todos, né? Ouvimos essas e outras tantas mais. E é incrível porque muitas vezes, por exemplo, quando ocorre, e infelizmente, esse é um dado epidemiológico e que a pandemia de Covid-19 teve o efeito em todas as outras, em todos os outros problemas de saúde, muitas vezes se fala, não, uma pessoa que sofreu um infarto ou mesmo morreu de infarto mais jovem, tomou a vacina. Tomou a vacina e é por isso, aí faz logo, né? Uma inferência que nada tem a ver, mas que vai disseminando o pânico e vai levando a esse resultado que eu falei de uma desconfiança nas vacinas em geral. Isso é muito grave, isso é muito sério, por isso hoje estamos aqui. Nossa estratégia, por favor, pode passar, tem cinco pilares de atuação. a comunicação estratégica que o ministro Paulo Pimenta poderá falar com mais propriedade, mas nós estamos aqui unidos para garantir um acesso à informação integral e respaldada por evidências científicas. Nós retomamos no Ministério da Saúde todo o papel dos nossos comitês científicos, inclusive o Comitê Técnico Assessor para Vacinas, que eu quero agradecer aqui a todo o trabalho, muitos dos seus membros estão aqui hoje conosco. O segundo pilar é capacitação e treinamento. Aqui eu quero fazer um destaque, principalmente pensando nos profissionais de saúde, profissionais a quem devemos a resistência em tempos de pandemia, a recuperação de tantas vidas. Muitas vezes esses profissionais também são alvo de fake news, então nós precisamos cuidar desses profissionais e por isso esse pilar da capacitação, da qualificação permanente é tão importante. Um terceiro pilar é a cooperação institucional. Não é possível o Ministério da Saúde de forma isolada levar à frente essa estratégia. Nunca, desde que eu estudei um pouco esse tema, que a luta vem de muito antes, mas com a criação do Programa Nacional de Imunizações há 50 anos atrás, nunca foi necessário que esse tema fosse para o âmbito do Presidente da República, que nível da Presidente da República tivesse que ter uma estratégia geral. Isto hoje é indispensável e foi o que o Presidente Lula fez dando o exemplo, iniciando o movimento nacional de vacinação, sendo vacinado aqui numa unidade de saúde de Brasília. então eu quero reforçar a importância desse trabalho conjunto. O quarto pilar é o acompanhamento, a análise e a pesquisa. Nós temos dito que não é possível saúde e consciência sem o devido registro das informações, sem análise de dados e para isso o Brasil conta com instituições muito importantes como uma comunidade de pesquisa aderida totalmente a essa iniciativa. Então, esse é um pilar que nos deixa muito esperançosos com a nossa estratégia. E o quinto pilar, não menos importante, é a responsabilização. Então, faz parte do papel do Ministério da Saúde encaminhar para os órgãos competentes, Ministério da Justiça, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, todos os casos que requerem uma investigação e a responsabilização por quem comete, na verdade, um crime. Uma coisa é você ter dúvida, outra coisa é propagar uma notícia falsa. Pode passar, por favor? Então, para isso, nós estamos lançando o site Saúde Consciência, no qual a população encontrará notícias, dúvidas frequentes, materiais para fazer, para poder ter acesso à leitura, como denunciar nas plataformas digitais desinformações, como a que eu falei, um espaço para envio de dúvidas para a população. Nós achamos que temos que ter, sobretudo, um papel pedagógico, esclarecer, dar acesso à informação verdadeira, informações sobre a vacinação. Enfim, esse é, digamos, aquilo que é competência do Ministério da Saúde, mas, como eu disse, que não poderá de modo algum ser feito de forma isolada. Nesse momento, também, o deputado Dorinaldo havia comentado comigo, há pouco atrás, há iniciativas no Legislativo e uma iniciativa do deputado Dorinaldo como presidente da Frente pela vacinação, de projetos de lei que justamente combatam essa desinformação na área de saúde. Vamos unir nossos esforços, gestores, ministros de Estado, conselheiros, comunidade acadêmica, cidadãos, jovens como vocês que sabem falar muito melhor que nós a linguagem das redes, ou pelo menos muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Não vou... Tem muita gente aqui que faz melhor isso. Lideranças religiosas, vamos todos juntos numa frente única e forte combater a desinformação e afirmar que faremos saúde com ciência. Muito obrigada. convidamos para compor o dispositivo o deputado federal do PDT pelo Amapá da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina Doninaldo Malafaia. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação criou o Programa Nacional de Popularização da Ciência. O PopCiência reúne ações e iniciativas que visam o desenvolvimento da cultura científica e o estímulo à utilização da ciência, tecnologia e inovação para a inclusão e redução das desigualdades sociais. Ouviremos agora a Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Luciana Santos. Muito boa tarde a cada um e a cada um de vocês aqui presentes. Quero saudar minha querida Nísia, Ministra do Estado da Saúde que acaba de falar, alguém com quem eu tenho partilhado muitos desafios comuns, o Ministro Paulo Pimenta, Ministro de Estado, chefe da Secretaria de Comunicação. Recentemente também fizemos uma belíssima parceria na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e aqui o Ministro Paulo Pimenta, a turma que ganhou o Hackathon que foi iniciativa conjunta, essa juventude aí da frente da desinformação no 20ª Semana Nacional. Meninos e meninas, levante aí para a turma ver a turma do combate à desinformação. Como disse Nísia, não é bem um problema da... Existe questão geracional nisso, não é só essa meninada mesmo para poder resolver esse debate de ideias. Obrigada, meninos e meninas. Ministra Marina Silva, Ministra do Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vinícius Marques de Carvalho, Ministro da Controleira Geral da União, Jorge Messias, o Advogado Geral da União, Antônio Barra Torres, Diretor-Presidente da Anvisa, Inácio Arruda, Secretário Nacional de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Social, Flávio Dino, nosso Ministro da Defesa da Justiça e Segurança Pública, que também tem que travar uma grande batalha contra a desinformação, Ruana Nunes, que é a nossa diretora da Popularização de Ciência e Tecnologia e Educação Científica, Dolinaldo Malafaia, que não é o outro Malafaia, que é o nosso deputado federal. Bem, gente, eu penso que mais do que nunca nós temos desafios estratégicos. Tratada a desinformação e do combate à fake news, ela está no lugar político da luta ideológica das mais sofisticadas do nosso tempo. E nós precisamos estar à altura disso, não só com iniciativas propriamente no campo das ideias, mas também de infraestrutura de Ciência e Tecnologia que consiga coibir de maneira muito efetiva essa lógica, né, infelizmente, que a internet passou a ter, que para nós, sem dúvida nenhuma, é um grande benefício do desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, mas que não pode ser utilizada, mal utilizada, como está sendo hoje no mundo inteiro. Então, os fenômenos que nós estamos assistindo, né, dos robôs, dos provedores, né, da sofisticação que a manipulação de ideias está se dando é algo assombroso. Basta ver o que aconteceu no campo da política. Na saúde, nós bem presenciamos. E no campo da política, nós assistimos ao estrago, né, que o Stephen Bannon fez no Brexit, no movimento de cinco estrelas da Itália, do que nós assistimos, né, da manipulação na eleição de Trump, da manipulação utilizada, a ponto dele ter sido preso nos Estados Unidos, mas o Trump fez, no final da sua gestão, mais essa, essa de dar um induto, né, a Stephen Bannon. Mas isso revela a natureza, a complexidade e o desafio que a gente tem pela frente. Mas eu não tenho dúvida que quando a gente tem vontade política, determinação, que é isso que o presidente Lula quer garantir, né, no nosso país, é a restauração da democracia, porque isso tem a ver com democracia. É a restauração da verdade, né, dos fatos históricos, dos fatos como eles são, e isso é uma das estratégias fundamentais para a gente superar esse estado de coisas que nós vivenciamos, né, ultimamente, porque, afinal, o autoritarismo, ele é primo e irmão do obscurantismo. E nós, portanto, que defendemos a verdade histórica, nós precisamos fazer uma grande operação, né, força-tarefa contra qualquer tipo de obscurantismo e contra qualquer tipo de autoritarismo, que é o que a gente está procurando nesse período de reconstrução nacional, estabelecer no nosso país. Por isso, eu quero parabenizar a iniciativa, né, da ministra Nízia, dizer que esse lançamento do programa Saúde e Consciência, né, revela esse encontro, né, da luta democrática e da luta contra o negacionismo, que é também uma das facetas muito perversas, né, desse obscurantismo, e também porque, historicamente, a ciência brasileira sempre enfrentou períodos de grandes desafios. Mas o que vimos no governo anterior foi uma tentativa de aviltamento e desqualificação que resultou na paralisação de estudos e pesquisas, no sucateamento de laboratórios e institutos, e na perseguição a pesquisadores e cientistas. Uma das primeiras atitudes que eu pedi ao presidente Lula para a gente fazer foi homenagear Adélie Bezaquem e o Marcos Vinícius. Adélie Bezaquem porque ela foi honrada, né, com uma medalha de mérito científico, no entanto, o ex-presidente da República cancelou a medalha porque ela fazia uma cartilha de orientação para homens trans. E no caso do Marcos foi porque ele mostrou, ele atestou, ele comprovou a ineficácia do uso da cloroquina. E com isso, Marina, muitos cientistas brasileiros se recusaram a receber a medalha de mérito em solidariedade a eles. Então, o presidente Lula ainda no primeiro semestre lá no Palácio do Planalto nós restabelecemos e demos a medalha de honra ao mérito a esses cientistas corajosos que fizeram esse tipo de enfrentamento. O negacionismo científico revelou sua face mais cruel na pandemia como o que a ministra Lise acaba de dizer. Foi uma ação orquestrada no sentido de disseminar notícias falsas que questionavam a eficácia dos métodos científicos e difundiam esse tratamento sem comprovação científica que nós bem sabemos quais são os impactos disso até hoje. uma das grandes heranças desse processo é a gente voltar até a poliomelita até o sarampo que eram páginas viradas da história brasileira graças ao nosso SUS a consistência do nosso modelo e as convicções que historicamente moveram os profissionais. no caso da vacinação em especial da vacinação infantil o negacionismo reduziu a cobertura vacinal como aqui acabo de dizer deixando as crianças expostas a doenças que estavam radicadas como acabei de dizer. Então o nosso objetivo no dia de hoje é implementar essa vigorosa ação de Estado contra a desinformação. Ao lançar o programa Saúde Consciência o governo dá uma demonstração inequívoca de valorização e confiança na ciência e de enfrentamento ao negacionismo e ao obscurantismo. No nosso governo as políticas públicas são baseadas em evidências científicas. Isso acontece no combate à fome nas estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas nos planos de transição energética de transformação digital. No nosso governo a ciência é instrumento para a geração de valor de inovação de riquezas de soluções para os nossos desafios de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida do nosso povo. É o conhecimento que nos liberta. Quanto mais dominamos os fenômenos que nos cercam mais podemos agir sobre eles e transformar essa realidade. Temos como desafio o letramento científico da população brasileira. Não queremos que a ciência fique restrita aos muros das universidades e institutos de pesquisa. Queremos aproximar a ciência das pessoas. Quanto mais conhecimento menos negacionismo e é preciso levar em conta a criatividade a sabedoria popular dos povos originários e portanto esse conhecimento empírito que precisa cada vez mais dialogar com as instituições acadêmicas. Nosso ministério possui um conjunto de iniciativas de popularização da ciência. Somente neste ano estamos investindo 100 milhões de reais em ações de popularização e divulgação da ciência. Aqui está o secretário Inácio Arruda sempre senador que virou o secretário de desenvolvimento social da tecnologia social que tinha sido extinto no governo anterior e nós resgatamos com a figura do senador para ele dar conta desse grande desafio que é combater a desinformação. Mas hoje damos um passo decisivo na perspectiva da formação da cultura científica da população brasileira. É com muita satisfação que instituímos também um programa nacional de popularização da ciência que é o PopSciência e o Comitê de Popularização da Ciência o Comitê Pop. O PopSciência é um programa do Estado brasileiro para o desenvolvimento da cultura científica e estímulo a utilização da ciência tecnologia e inovação como ferramentas para a inclusão e redução das desigualdades. Através desse conjunto de ações vamos despertar o interesse pela ciência estimular a pesquisa desde a educação básica e contribuir para a promoção e apropriação do conhecimento científico e tecnológico pela população ampliando as oportunidades de inclusão das parcelas mais vulneráveis. Destaco também a criação do comitê que tem também a finalidade desse mesmo comitê de propor ações e estratégias para fazer articulação política e mobilizar diferentes setores do governo da sociedade civil para alcançar os objetivos propostos. Lembro que o encajamento da comunidade científica e a mobilização dos atores institucionais e da sociedade são decisivos para popularizar a ciência divulgar e ampliar a cultura científica no país. Então, nós precisamos cada vez mais desses instrumentos. Por fim, quero dizer que a partir dessa experiência da vigésima semana nacional do RACATOM com a SECOM, nós vamos fazer uma outra Olimpíada contra a desinformação para 400 mil estudantes do ensino médio. E eu e a ministra Anísia, nós vamos colocar o nosso por fim mesmo, o nosso Instituto IBICTE para juntas fazermos pesquisas junto do ensino médio para poder garantir não, no ensino médio não, com foco nessa luta da desinformação que terá aí uma longeva vida para garantir que essa informação seja cotidiana e a gente tenha as ferramentas de tomada de decisão. Então, o grande... A Ruana é pop, né? A ideia de Ruana, Ruana pop. Então, gente, muito obrigada e um bom dia para todos nós. para uso da palavra, o ministro de Estado da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Obrigado pelo estímulo, Paulo. queria dar boa tarde para todos e todas, agradecer o convite. Eu vou pular a nominata, ministro Paulo, porque acho que todo mundo já sabe quem está aqui, né? E a gente tem um evento hoje muito importante, não só para a saúde brasileira, para a saúde de todos os brasileiros e brasileiras, mas também para afirmar algo muito importante, que talvez nem fosse necessário, não fosse o período obscurantista e negacionista que a gente passou nos últimos quatro anos no Brasil, entre 2019 e 2022. que é o direito à integridade da informação. O problema da desinformação é um problema que não é novo. A questão toda é que com a internet, a economia digital, as plataformas, esse problema ganhou em escala. E ao ganhar em escala, ele teve um impacto muito importante sobre o exercício de uma série de direitos. Como bem a ministra Anísia mencionou agora há pouco, se trata de uma discussão sobre direitos. E ao se tratar de uma discussão sobre direitos, a gente está falando de uma série de questões relacionadas aos direitos políticos, o impacto que tudo isso teve sobre os regimes democráticos. nós também estamos nos referindo a direitos sociais, educação, meio ambiente. O meio ambiente, ministra Marida, talvez seja um dos principais alvos da desinformação no mundo, não só no Brasil. No direito à saúde, que é o tema que a gente está discutindo hoje aqui, e principalmente o direito à vida também, que tem uma relação direta, obviamente, com o direito à saúde. O Brasil deu um exemplo para o mundo, principalmente com a Constituição de 1988, com a construção do SUS, e de uma série de políticas de universalização da saúde pública no Brasil. E as campanhas de vacinação, a universalização da vacinação no país era um exemplo e vai voltar e já está voltando a ser um exemplo para o mundo todo. O que a gente viu acontecer nos últimos anos no país, principalmente por conta de uma pandemia, e a gente deu esse azar imenso de ter que enfrentar uma pandemia num contexto em que o governo era contra as políticas de saúde pública no Brasil, o desafio que a gente tem para resgatar isso é muito grande, para resgatar a importância da saúde pública, a importância da vacinação. E aí a questão que eu acho que aparece é, bom, qual o papel que a CGU pode exercer em tudo isso? Eu acho que tem dois papéis óbvios que a gente está trabalhando para ajudar essa política liderada pela ministra Anísia, que hoje pelo ministro Paulo Pimenta, que é aprimorar os nossos canais de denúncia. A CGU por meio da sua ouvidoria, da ouvidoria geral da União tem o, gerencia o FalaBR, que aliás sempre importante dizer, é um canal de denúncias muito importante do governo federal que concentra uma série de denúncias sobre uma série de temas relacionados à administração pública, incluindo temas de assédio, por exemplo, denúncias de corrupção e coisas desse tipo. E a gente está criando um link específico dentro do FalaBR relacionado à desinformação relacionada à saúde pública e à vacinação. Um segundo item importante diz respeito aos servidores públicos. A CGU é o órgão central do sistema de correição na Esplanada dos Ministérios e ela apura ilícitos de servidores públicos. Nós, no começo do ano, ministro Flávio, revogamos a chamada portaria, o chamado parecer da mordaça que ganhou esse apelido porque impedia os servidores públicos de darem suas opiniões sobre o que acontecia no país e coisas desse tipo, gerava uma interpretação muito restrita sobre a liberdade de opinião de servidores públicos. Isso não quer dizer que um servidor público não tem o dever funcional de não disseminar a desinformação. São coisas diferentes, são coisas que são importantes da gente lembrar, até porque um servidor público, principalmente por ser servidor público, tem um dever maior do que todos eles de respeitar a Constituição e de garantir o exercício e a funcionalidade das políticas públicas. Mas tem uma terceira dimensão, talvez pouco evidente, e eu termino aqui, que acaba muitas vezes caindo no colo da CGU, ou caiu no colo da CGU esse ano, que tem a ver com, digamos, um efeito de segunda ou terceira ordem decorrente de desinformação, que são aquelas situações em que um governo, para além de ter uma política, uma agenda negacionista específica e voltada para a desinformação em relação às vacinas, por exemplo, por meio do seu principal mandatário, ainda se está investigando, inclusive, quem é o principal responsável por isso, consegue falsificar uma carteira de vacinação do presidente da república e falsificar a carteira de vacinação da filha do presidente da república. Isso é a desinformação de segunda e terceira ordem, que é a desinformação junto com disfarça-3, junto com hipocrisia, com impacto enorme na vida das pessoas. Óbvio que isso tudo está sendo apurado, a gente sabe que isso tem que ser muito bem avaliado, agora uma coisa já se sabe e já é evidente, houve a falsificação. E isso eu acho que é muito grave, ministra Nise, a gente tem que sempre lembrar isso, porque não é só fazer um discurso contra a vacina, dizer que as pessoas não precisam vacinar, dizer que isso faz parte da esfera de liberdade de cada um, quando a gente sabe que do ponto de que não há nada mais básico do que a ideia de que a liberdade de cada um é exercida até esbarrar na liberdade do outro. e para isso que existe uma política de saúde pública, para isso que existe uma política de educação pública, para isso que existe uma política de segurança pública, entre tantas outras. Então, para finalizar, meus amigos e minhas amigas, o que eu queria dizer é que a gente está numa jornada que agora se inicia com o governo do presidente Lula e que a gente tem muito trabalho pela frente dentro dessa agenda aqui proposta pela ministra Nise e pelo ministro Paulo Pimenta, porque esse é um dos temas que obviamente são muito caros a todos nós em relação à integridade da informação, porque é isso que se diz, mas tem outros tantos temas que a gente também precisa trabalhar e enfrentar ao longo dos próximos anos para resgatar esse princípio básico da cidadania, que é o direito à informação, o direito à integridade à informação e o direito a ter direitos. Muito obrigado. Agora com a palavra, o ministro de Estado, chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Bom, meu muito boa tarde a todas e todos. Eu queria, seguindo o precedente do ministro Vinícius, eu só vou fazer aqui, ministro Vinícius, uma referência muito especial à nossa anfitriã, a ministra Nise, aqui eu peço uma salva de palmas mais uma vez. Fazer uma referência também muito carinhosa aos nossos jovens cientistas que atuaram no Hackathon, eu vejo três jovens meninas brilhando no Hackathon, isso é uma alegria, uma satisfação para todos nós, a nossa esperança. Quero também dizer, ministro Anísia, que eu estou muito feliz aqui porque eu vejo autoridades eclesiásticas participando do nosso evento, isso é muito importante, o que nós estamos fazendo aqui hoje só terá efetividade se toda a sociedade civil, incluindo a comunidade religiosa, se envolver, se engajar efetivamente. Queria fazer um cumprimento especial a todos os parlamentares aqui presentes, na pessoa do deputado Bongás, muito bom estar com vocês aqui neste momento, hoje, deputado Bongás, porque o parlamento também é fundamental neste trabalho e eu queria, de uma maneira muito, mas muito especial, muito, mas muito carinhosa, fazer uma saudação especial a todas as servidoras e servidores públicos desse país. Minha salva de palmas. No próximo dia 28 de outubro, é dia do servidor público e, se o SUS existe, se as vacinas existem, é graças ao funcionalismo público deste país. É um prazer estarmos aqui nesta cerimônia do programa Saúde e Consciência para lançar a estratégia de enfrentamento à desinformação em defesa do Programa Nacional de Imunização e das Políticas de Saúde Pública. Iniciativa cuidadosamente planejada a várias mãos. E não poderia ser diferente. O programa atingirá a sociedade brasileira de maneira significativa, sob diversos prismas. Por isso, conta com a louvável participação da Advocacia-Geral da União, da Seconda Presidência da República, do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como resultado da ação coordenada e estruturada desses órgãos, a Advocacia-Geral da União, por meio da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, a PNDD, está incumbida de ajuizar ações de combate à desinformação em defesa do Programa Nacional de Imunização e de Políticas Públicas de Saúde. Esse tipo de conduta criminosa tem prejudicado de forma substancial programas de saúde pública e, notadamente, a cobertura vacinal da população brasileira, de acordo com dados do Observatório da Atenção Primária à Saúde. A média nacional do público-alvo vacinado em 2021 foi de 52%, a menor porcentagem desde o ano de 2001. É isso. Este é o dado mais alarmante. E bem inferior à média registrada entre 2002 e 2015, quando a cobertura vacinal se manteve acima dos 70%. Criada no início deste ano, a PNDD nasceu justamente para combater estratégias de desinformação que trazem prejuízos sistêmicos a instituições e políticas públicas. Não se trata aqui de coibir a livre opinião, a crítica ou mesmo o erro. Seu foco de atuação é a mentira deliberada com o fim de obter ganhos ilícitos. Com poucos meses de funcionamento, a PNDD, e aqui eu peço uma salva de palmas muito pessoal à equipe da Advocacia Geral da União, na pessoa da doutora Natália Machado, a nossa procuradora-chefe da PNDD, conseguiu vitórias importantes e de fato aumentou o custo da desinformação no país. A propósito, uma das primeiras ações que a PNDD atuou foi o ajuizamento do pedido de remoção de vídeo no Twitter que disseminava desinformação sobre a vacina da Covid-19. Na postagem, suposto cientista diz que a humanidade será dizimada por uma nova epidemia que terá início quando sinais de 5G ativarem agentes patogênicos e inseridos em imunizantes, mesmo antes de proferida decisão judicial, a rede social, considerando a gravidade do fato, retirou por conta própria a conta deste usuário. A desinformação digital na área de saúde, é preciso ressaltar, levanta preocupações específicas e demanda respostas eficazes por parte das autoridades e de toda a sociedade. A velocidade e a amplitude com que as informações se propagam na rede facilitam a disseminação de conteúdo falso e potencializam seu dano. Neste caso, o prejuízo pode ser radical, colocando em risco a saúde e a vida não só de quem acredita na informação falsa, como também de toda a comunidade. Quando uma proporção significativa da população não é vacinada, a imunidade coletiva é comprometida, tornando-se mais fácil a propagação de enfermidades. Isso aumenta o risco de surtos de doenças previsíveis por vacinação e coloca em perigo a vida das pessoas, especialmente aquelas que não podem ser vacinadas devido a condições médicas subjacentes. O atentado à saúde e ao direito fundamental à vida de pessoas já seria alarmante por si só, mas os efeitos são ainda mais extensos em nossa sociedade. A disseminação massiva de fake news atinge o exercício do direito dos brasileiros e brasileiras de acesso à informação verdadeira, tornando-se não raras vezes pretexto para agressões contra profissionais de saúde, jornalistas e instituições da República. Pode até aparecer exagerado, mas cabe recordar que em 1904 tivemos uma revolta contra a vacinação, obrigatória, que resultou na morte naquele momento de 30 pessoas. A desinformação, minhas senhoras e meus senhores, é um fenômeno que não é novo. O que é novo é o formato que está sendo empregado para a disseminação da desinformação. Este é o grande desafio de toda a sociedade. A estratégia de enfrentamento à desinformação não poderia ser mais importante. Construído a tantas mãos, e é importante a gente destacar, o caráter multidisciplinar. São várias instituições do Estado brasileiro que hoje estão se unindo no enfrentamento a esta infodemia. Esta política se beneficiará dos aportes de cada ministério envolvido, o que trará impactos exponenciais para a nossa sociedade. Gostaria de mencionar que em cooperação com nossos parceiros, a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia já ajuizou a ação para obrigar o Telegram a remover canais nos quais se disseminam teorias conspiratórias sobre vacinação e se comercializa a adulteração de certificados de vacinação. O que eu quero também falar aqui, ministro Flávio Dino, é que a mentira virou um negócio nesse país. Há um modelo de negócio altamente lucrativo em que muitas pessoas se beneficiam da mentira, não importa a vida das pessoas, e é contra esta atitude que o Estado deve se colocar. Gostaria de mencionar aqui também que foram identificados 87 canais que veiculam conteúdo que afronta a política pública de imunização, ao promover a venda de inserção de informações falsas sobre vacinação em cadastros oficiais do Conect-SUS. Crime previsto no artigo 313-A do Código Penal. Além disso, nesses canais, são disseminadas teorias conspiratórias que desincentivam a imunização e promovem os crimes de curanderismos e charlatanismos, previstos nos artigos 283 e 284 do Código Penal brasileiro. Outros casos estão em fase de análise e consolidação de informações, que, a seu devido tempo, serão tratados com o rigor que a Justiça merece. Antes de encerrar, gostaria de parabenizar a ministra Nisa Tridade pela implantação do movimento nacional pela vacinação no início deste ano. Já temos indícios claros de que a cobertura vacinal está aumentando, como muitos aqui já falaram. Acredito que a melhor forma, e aqui é importante que eu repita bem isso, que a melhor forma de combater a desinformação é por meio da boa informação, algo que, lamentavelmente, estava faltando nos últimos anos. Este governo reafirma seu compromisso com a ciência, a democracia e o bem-estar do povo brasileiro. Não iremos nos furtar de nosso papel de vigilância para evitar que aproveitadores coloquem em risco a saúde dos brasileiros. Ministra Nisa, ministro Pimenta, ministro Flávio Dino, eu gosto muito de ler a Bíblia. E, nos últimos anos, a sociedade brasileira teve contato com um versículo que eu gosto bastante, que é João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é que a mentira mata e as vacinas salvam vidas. Viva a vacina! Viva o SUS! Com a palavra, o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Quero cumprimentar todas as companheiras e companheiros de governo. É uma imensa alegria dividir essa mesa com todos e todas e também, claro, todos os colegas, irmãos e irmãs que aqui estão. Eu os saúdo na pessoa de dois lulas. O primeiro, o meu chefe, nosso chefe. Ontem eu visitei e ele andando de um lado para o outro, correndo. E eu disse, presidente, o senhor está bem bom de bater um pênalti. E ele topou, ele vai bater o pênalti. E ele perguntou, quem é o goleiro? Eu disse, eu. E aí a gente já combinou o canto que eu não sou doido de defender a bola. Ele vai bater de um lado, eu vou pular para o outro. Está tudo certo. Digo essa história para dizer que o presidente Lula está muito bem, firme no comando. Viva o presidente Lula! E, claro, o outro Lula, Carlos Lula, nosso secretário de Saúde no Maranhão, presidente do CONAS na pandemia e que é uma alegria vê-lo aqui como deputado estadual do Maranhão. Saudado, Dom Ricardo, uma alegria vê-lo. Você veja que meu irmão Messias já citou a Bíblia e eu vou ter que citar também. Porque dizem que a gente é inimigo, né? Então eu não posso ficar atrás disso. Eu, quando a ministra Nise falou da presença do Ministério da Justiça e Segurança Pública, já é eloquente quanto ao rumo que esse debate levou. Porque, na verdade, nós somos meio que estranhos, se fosse em outra época, a éfta temática. Eu não lembro. Eu sou, Antônia, de uma geração do século XX e eu não lembro de Zé Gotinha com a Polícia Federal do lado. Houve o tempo que o Zé Gotinha se bancava sozinho. Mas as coisas foram neste rumo. E aí eu entendi bem o que a ministra Nise disse quanto à presença do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu compreendi, claro, ministra Nise, que a sua iniciativa, do ministro Paulo Pimenta, é no sentido de mostrar uma ideia de força, até de peso, eu diria, com a minha presença aqui nesse evento. Agora, eu, ao contrário disto, da força, do peso, não vou falar de coisas duras, eu vou falar do que há de mais importante que esse ato representa. A nossa bandeira, Paulo Pimenta, que é gaúcho, sabe bem, tem uma inspiração positivista. Século XIX, 1850, Augusto Conte, e ele falava de ordem e progresso lá, foi parar na nossa bandeira. Só que o Augusto Conte, com todos os seus defeitos, tinha uma virtude. Ele não falava, senhor, de ordem e progresso. A frase exata dele era amor como princípio, ordem como meio e progresso como fim. Sabe Deus por quê, ou sabe o diabo por quê, resolveram tirar o amor da bandeira. E isso nos faz falta, como elemento simbólico do cohesionamento da sociedade. Portanto, esse momento é relevante porque nós estamos contrastando com a ideologia do ódio, com o que há de antinômico a ele, que é o amor, a fraternidade, a solidariedade, o humanismo. Hoje, companheiro Messias, companheiro Vinícius, companheira Marina, numa comissão da Câmara, me xingaram de todos os xingamentos que existem no mundo. Todos. Alguns que eu nem conhecia. E aí a minha assessoria veio, olha aqui, e tanto, era um catálogo grande. E eu fiz o quê? Eu ri. Por quê? Diferente da agressão, do ódio, da ofensa, a gente que tem a verdade do lado, a gente que tem bons princípios, bons valores, a gente luta rindo, porque a gente sabe que a gente vence, a gente venceu e a gente vai vencer sempre. E por isso que esse ato é, sobretudo, um ato de amor, como deveria estar na bandeira nacional. Por isso, eu homenageio os nossos colegas de governo, Nísia e Paulo, que lideram isto, lideram essa campanha. Finalmente, eu vou falar de outra palavra que me parece muito relevante, Almirante Barradas e querido camarada deputado. Nós, Barras ou Barrados? Barratões. Barratões. Quase que eu erro. Quando eu chamei companheiro, eu incluí o senhor, viu? Bom, em relação ao tema das vacinas, nós temos uma falácia, que é o tema da liberdade. Esta gente farisaica, citei a Bíblia, essa gente farisaica se diz defensora da liberdade. Na verdade, quem defende a liberdade somos nós, porque nós defendemos a vida. O que eles defendem morte e crime. E quem é criminoso, não defende a liberdade. Nós não somos a favor de censura, mas nós estamos com o Supremo. A vacina é obrigatória, claro que é. E se a pessoa não se vacina, pode sofrer sanções. Claro que sim. O Supremo decidiu isso e decidiu corretamente. Em nome do quê? Em nome da primarcialidade do direito à vida. Em nome do amor, da solidariedade, dos valores que embasam a sociedade democrática. O que o Supremo não disse, claro, é que eu não posso, nem eu, nem nenhum de nós aqui, algemar uma pessoa e levar mano militar e para vacinar. Não. Mas nós podemos impor restrições. E não só podemos como devemos. Isso é agir constitucionalmente. Isso é defender a liberdade. Por isso, essa campanha, ministra Dias, me parece que defende o amor, a vida, a liberdade. E eu compareço aqui para dar esse testemunho, emprestar a minha solidariedade e dizer que eu gosto muito do Zé Gotinho, até porque ele é fofinho, né? Eu me identifico um pouco. E dizer que ele, se precisar da espada da democracia, estamos aqui. Eu, ministro Messias, que não somos inimigos, não somos adversários, somos muito amigos. Ele mandou até beijo para o Biel, para ti também. E trabalhamos juntos. Então, vocês podem contar com a gente, mandem esse catálogo dos sites, aí eu fiquei muito curioso dos sites, dos links, etc. Eu diria até que eu estou ansioso para receber isso, porque nós temos muito gosto, muita alegria de servir ao país com aquilo que nos cabe, que é a consolidação da democracia. E só existe democracia com bem-estar, com vida, com amor, com liberdade. Por isso, nós estamos à disposição dos ministérios temáticos, saudando mais uma vez a iniciativa de vocês. Muito obrigado. Entre as ações propostas, foram pactuadas parcerias com as seguintes plataformas. Com a Robu e com a Meta, será lançado um assistente virtual no WhatsApp. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população a informações confiáveis sobre vacinação. Gratuito, o canal estará disponível a partir de novembro. Com o TikTok, as ações incluem mobilizar organizações, treinar criadores de conteúdo e postar vídeos educacionais com o objetivo de ampliar o alcance da campanha nacional de vacinação. A campanha, hashtag, saúde, consciência, será promovida até dezembro, com uma página dedicada a informações oficiais do Ministério da Saúde. Com o CUAI, haverá uma página dedicada ao programa Saúde e Consciência, centralizando informações educacionais e confiáveis sobre imunizações e políticas de saúde pública. A plataforma também facilitará o acesso dos usuários a informações e serviços relacionados à saúde, direcionando-os à página do Ministério da Saúde, quando necessário. O YouTube, em parceria com o Ministério da Saúde, produzirá vídeos com a colaboração de criadores da plataforma, oferecendo informações baseadas em fatos sobre vacinas no Brasil. A plataforma também está trabalhando com o Ministério para expandir seus painéis informativos relacionados a vacinas, incluindo mais informações, além das já existentes, sobre a vacina COVID-19. Dentro das ações de combate à desinformação, haverá ainda iniciativas de pesquisa e informação de curto, médio e longo prazos, coordenadas pelo Ministério da Saúde, por meio de uma parceria do IBICT e do MCTI, com instituições de pesquisa e ensino nacionalmente reconhecidas. Neste momento, ouviremos o ministro de Estado-chefe da SECOM, Paraná, Paulo Pimenta. SECOM, da Presidência. Vou citar as autoridades. Pode alguém ter chegado depois e não ter escutado. Diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, Vinícius Marques de Carvalho, nosso ministro da CGU, Jorge Messias, advogado-geral da União, ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, ministra Anísia Trindade, parceira dessa iniciativa, ministra da Saúde, ministro Flávio Dino, deputado Dorinaldo Malafaia, em nome de quem eu saúdo a todos os parlamentares, vários parlamentares que estão aqui nos prestigiando. Vou citar aqui o secretário João Brantes, a secretária Marina Seixas e o secretário Renan Brandrão, da SECOM, em nome de quem eu quero saudar todos os secretários, secretárias. Saudar aqui o deputado Vadir Damus, secretário da Defesa do Consumidor, Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Saudar aqui o Jean Lima, nosso presidente da IBC, nesse momento, ele é o presidente da IBC, que está aqui junto com Antônia Pelegrino. Bom, em primeiro lugar, gente, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com essa iniciativa. Eu tenho participado de muitos eventos, muitos debates, fóruns, que têm discutido o tema da desinformação. E eu conversava com a Anísia, conversava com o João Brandes, nós vamos ter agora um evento importante, nos próximos dias, um evento internacional, e durante o G20, o Brasil vai também ter a oportunidade de promover várias discussões, vários debates, e nós, na SECOM, temos a responsabilidade de tratar do tema da integridade da informação. E, por tudo que eu tenho escutado, tenho acompanhado, eu não me recordo de nenhum país que tenha adotado uma medida concreta, objetiva e organizada como essa que nós estamos organizando. Talvez aqui, hoje, nós estejamos construindo e lançando uma experiência absolutamente inovadora, política, porque nós estamos saindo do campo da discussão genérica da desinformação e da fake news, e estamos tratando a partir de uma situação objetiva, de um caso concreto. E de um caso concreto muito delicado, porque nós estamos aqui falando da vida das pessoas, da desinformação, da fake news, que mata. E que matou muita gente durante a pandemia e que, certamente, foi decisiva para que nós voltássemos, como me ensinou hoje a Nísia, a ter o vírus do sarampo circulando novamente e o risco do vírus da poliomielite, graças a Deus, ainda não aconteceu, mas por conta do negacionismo, da desinformação e da fake news. Portanto, eu já pedi para o João, inclusive, que a gente possa levar essa nossa iniciativa para outros fóruns internacionais como um exemplo de organização do governo com a sociedade civil. É a primeira vez que eu vejo todas as plataformas de forma integrada, juntas aqui conosco, cada uma com as suas características, com a sua linguagem, dispostas a fazer uma ação concreta de combate à fake news e à desinformação. Então, acho que isso é um fato extremamente relevante e extremamente positivo. acho também, Luciana, que essa iniciativa de vocês, Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, que tem um papel muito importante também nesse diálogo com a juventude, uma das grandes desafios que nós teremos no próximo período de sediarmos a COP aqui no país, doutora Socorro, a COP que vai ser sediada lá em Belém do Pará, no meio do coração da Amazônia, da gente envolver a juventude, essa gurizada que está aqui, mostrando essa disposição para inspirar outros jovens, essa Olimpíada que vai movimentar aí 400 mil jovens em todo o Brasil, ajudando a discutir o tema da desinformação e estes jovens desenvolvendo uma capacidade crítica que vão levar para dentro das suas casas a informação adequada. Quando tem um filho, uma filha que tem oportunidade de estudar, muitas vezes é ele que se torna a referência e passa a ser ouvido pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pela tia, uma pessoa de dentro de casa que as pessoas respeitam e admiro. Acho que essa experiência de envolvimento da juventude é algo extraordinário. Por fim, eu quero dizer a vocês que a gente, no início desse ano, junto com o presidente Lula, lançou aquela campanha, o Brasil voltou, né, Flávio? A gente podia ter lançado uma campanha, o Brasil se salvou, né? Quer dizer, e o Brasil se salvou mesmo, gente. O Brasil, que era um país que até pouco tempo atrás era reconhecido internacionalmente porque nos fóruns internacionais o presidente da República fazia questão de ser conhecido como o único que não tinha a ser vacinado, hoje volta a ter um protagonismo, um respeito internacional. Nós hoje estamos presidindo o Mercosul, vamos a partir de dezembro presidirmos o G20, logo em seguida vamos presidir o BRICS, vamos sediar a COP30 em 2025. Somos um país hoje que está no centro do debate da transição energética, da transição ecológica. Não existe nenhum fórum internacional que discuta o futuro da humanidade sem que o Brasil e a liderança do presidente Lula esteja presente. Temos uma grande oportunidade de dar uma contribuição não só para o nosso país, mas uma contribuição para o mundo inteiro. Por isso, parabéns a todos e a todas que acreditaram nesse projeto, que trabalharam para que nós pudéssemos estar aqui e eu tenho certeza que é um dia muito importante para a ciência, para a tecnologia, para o conhecimento e para todos aqueles que sonham e trabalham para construirmos um país dos nossos sonhos. Um forte abraço e muito obrigado. Senhoras e senhores, pedimos desculpa pela quebra de protocolo. Teremos agora um momento diferenciado, que é a entrega da premiação do Hackathon, cujo objetivo é o combate à desinformação sobre vacinas com estudantes do ensino médio de escolas públicas do Distrito Federal. O Hackathon estimulou a criatividade de alunos do ensino médio de duas escolas públicas do Distrito Federal, no evento 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Teve como objetivo pensar soluções e estratégias para o enfrentamento à desinformação sobre vacinas. Participaram da atividade, ao todo, 42 estudantes do Centro de Ensino Médio Oeste e do Sede 2 do Paranoá, escola pública estadual. Os alunos foram divididos em grupos, sob a coordenação de mentores da sociedade civil que trabalham com o combate à desinformação com a missão de desenvolverem uma proposta inédita e criativa. Venceu o grupo que criou um jogo de tabuleiro. Entre os critérios utilizados pelo júri para a escolha do vencedor estavam a eficácia, originalidade, viabilidade e inovação do projeto, além da participação em grupo e a apresentação final. Neste momento, convidamos o Zé Gotinha para participar das entregas das medalhas e certificados que serão entregues pelos ministros de Estado. Obrigado. 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 Convidamos agora o grupo vencedor Vex Squad, cuja mentora foi Isabela Ferro da SaferNet, que será entregue pela ministra da Saúde, Mícia Trindade. Obrigado. 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 Rafael Macedo Viana, da Escola Sede 2 do Paranoá, que será entregue pelo ministro de ministro Paulo Pimenta. Obrigado. 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 Manoela Umbelino Loureiro, da Escola Centro de Ensino Médio Setor Oeste, que será entregue pelo ministro Flávio Dino. Obrigado. 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 Obrigada. Vitor Silva Noronha, a Escola Centro de Ensino Médio Setor Oeste, será entregue pela ministra Luciana Santos. Não. Vitor Paiva Azevedo Reis, Escola Centro de Ensino Médio Setor Oeste, será entregue pelo ministro Jorge Messias. Aplausos. Aplausos. Caio Leal Vargas, da Escola Centro de Ensino Médio Setor Oeste, será entregue pelo ministro Paulo Pimenta. Aplausos. 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 O deputado, o deputado e o presidente também. Roberta Batiste, coordenadora geral de políticas de liberdade de expressão e enfrentamento à desinformação, que será entregue pelo deputado federal Doninaldo Malafaia. Aplausos. Aplausos. Mariana Filizola, coordenadora geral de educação e educação. midiática, que será entregue pelo diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. Solicitamos aos egotinha e aos membros do dispositivo de estado que se posicionem para a foto oficial. Agradecemos a presença de todos. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou aqui no Canal Gov o lançamento do Saúde Consciência. A fase inicial do programa está focada no enfrentamento à desinformação sobre vacinas e no desenvolvimento de estratégias para reduzir o efeito das fake news nas ações do Programa Nacional de Imunizações. A ideia é identificar e compreender o fenômeno da desinformação, promover informações íntegras e responder de maneira preventiva sobre a importância da vacinação. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações do Governo Federal para você. Então continue ligado aqui no Canal Gov e nos siga também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho